Eu só quero estar no mar aqui. Eduardo, 1x0 aí, primeiro tempo, final de campeonato, como é que você avalia esse primeiro tempo? Foi uma boa partida, um bom primeiro tempo, mas aí só lembrando que ainda não tem nada garantido. Nós vamos ter mais 40 minutos de jogo e se Deus quiser, Deus permitir, nós vamos levantar esse título. Tá bom, obrigado, amor, só. Sai com o Eduardo, treinador da equipe do Desportivo, que vai descendo pelo placar de 1x0, esse primeiro tempo. É a grande final da oitava Copa Inverno aqui do Departamento de Esporte da Vila Luizão.